Vou fazer mais vezes as caixas, em lugar de derrugar, vou falar mais ainda. Oh, mira, você foi Megatron. Você vai vir a outra equipa do outro lado. Vai começar a matar a Pitbull. Vai matar o outro perro. Esse perro não... não lhe gusta o que busca. Que susto que tenho? Já cortou os 10, mas nenhum carro. Estou cortando sempre o falso. Ei, perro, eu me rio, né? Que Pitbull normalmente joga com Nightmare, e me diz... Ei, toro, podes falar com ele? Ele está me matando. E eu vou aí, né? Megatron. Por favor, não matem essas pessoas. Matem os outros. F***! Eu não sei onde são as pessoas reales ou não. M***! Como você acha que eu sei quem é o verdadeiro ou o falso? Não sei... Que rico! Ah, Maté, a cama... A cama do sol. Onde está? A onde? Estava na casa, no meio. A casa grande. Oltre ao confine, dentro as casas, dentro as casas, dentro as casas... Dentro as casas, dentro as casas... Ormai... Sempre... O que é destruída? O que é destruída? Soldatio Ciri! Aaaaaaah! Aaaaaahhh! O que é tantos, 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 tantos? Estava tantos aqui. Eu acho que um deles era a cama também Eu acho que sim, eu acho que sim Estão três, com um matado, o outro está aqui Com o Killer, eu o maté Com o Killer, mas estavam três E ainda dois Eu vou de frente, eu vou de frente Eu vou de frente Ele está buscando também Que burro de seu equipa, ele o matou Ele estava buscando também Ah, meu Estacionário, está estacionário matando Eu queria cortá-lo também, coi Segue, segue, se sabe que também está doido Eu busco a cama Espere, eu vou com o médico Que assim você mora, você vê vida direita Eu vou com... Eu vou com... Eu vou com Saiga E quando vem muitos, eles matam os outros E deixam a cama, ok? Oh, me está filmando detrás Atrás de mim Atrás de mim Ah, o maté... Eu não me matou também, m**** Queria te dar vida Eu queria te dar vida Eu vou com a terra Eu vou com a terra Ah, bom, eu estava aí, morto Atrás de ti Mas não acontece nada Eu vou para Andy Andy, não te grita, por favor Ok, estou aqui Se você é médico Não, está morto Eu venho para você Andy Estou aqui Estou aqui Ok, vamos Estou aqui Ok, vamos Estou aqui Estou aqui Estou aqui O tanque de frente... Claro, claro. Ah, me matou por detrás de um. E aí, a seu lado. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Estou aqui cerca. Estou aqui cerquita. Quem era? Quem era? Quem era? Quem era? Quem era? Eu creio que quando nos faz correndo, o cuchillo não corta tão bom. Caricativa! Preparate! Ah, puto... Smyber. Si, na montanha. Si, na montanha. Uno também me cortou, na montanha. Deco, por que não o vi aqui? Que, que, que... L'objetivo Aspenastro! É VIVA! Eu vou na montanha, onde está Pipo? Si... Estava aí cerca de uma machina. Estrela agora. Estrela agora! Estrela aí. Estres, estres... Estrela agora! Estrela jogando agora! Estrela logo que aqui é slabida! Start ao mesmo. Estrela! Estrela logo na tela! Estrela logo em cima de ela! Fala! Calma! Não sei! Espera a quem? Não! Calcula! Carro Cirex! Mano amassado! Merda! Me esta andando aqui Quem é da superiça? Se queres? Lo mataste Merda esta arma no vale nada Ah cama atrás del puente Me matou agora mesmo A hora está Aperte o puente que está a cama Bene! Abbiamo preso l'obiettivo bravo! Avanti! Ecco un kit medico A parte dei bersagni Aqui Lufo 2! 2 objetivos são nossos! Aperto a próxima base! Aperto! Há um chequinho! Troi! Quien? Me esta disparando tambien Atras en la metralladora No! La montaña! La montaña! Calma lo tiene ahi! Firi el cabron Aperto! Lo mataste? Bueno! Que rapica pitada! A donde esta? Mira! Espérate! 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 Marica! Ok! Vai! Vai! Vamos a batarlo con las guardas! Basta la próxima! Aperto! Ina! No! Aperto! No! Aperto! Que marica! Que suerte! Bastarditos! Va a estar duro! Aaaaa! Estaba uno! En el medio! Espérate! Va a entrar Routless! Y vamos a derecha! Estaba ahi! No! Estaba por aqui! O inimigo foi lançado as minhas O inimigo foi lançado as minhas anti-carros Minha inimiga foi lançado O inimigo foi lançado Se me estava tirando uma granada ou uma aqui Mas tu não? Ele matou a Rutla, escama Matou a Rutla Eu vou por cima O inimigo está limpo Oh, ele matou Não, ele está por trás da cama, seguro Vamos Vamos Ele matou quase Ele matou melhor Ele matou Ele matou muito Ele matou a Rutla Ele matou a Rutla Ele matou 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 E corta-lo. Pitbull, outra vez. Coitadito de Pitbull. Coitadito de Pitbull, já não aguenta mais. Já tenho um monte de placas a fazer em casa. Ah, vale. Ah, vale. Eu não tenho um tiro Não tenho um municione Cuidado, cama, cama Oii O cortei, o cortei O cortei a cama Outro? Ah, não, ok Mas na segunda Na primeira não entrou o cuchillo Depois me queria cortar O evitei E o cortei É quando é melhor Quando dá mais gosto Quando o evitas e o cortas Ui, se vai ficar louco Se vai ficar louco agora Ui, 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 ui Cuchillo de capitão Cuchillo de super inimigo E, ui Não vai dormir esta noite, cama Não vai dormir esta noite E cama não vai dormir esta noite Assim, a próxima, mais respeito, e vai em 22 vezes, que não há super homens, né? Todos precisamos de todos. Não há número 1. Claro, não há número 1. Olha, Cristiano Ronaldo é um bom jogador, mas não joga só. Ele diz sempre, ele diz sempre, ele diz sempre, né? Um do meu equipe, que é o equipe nacional. Todos os dois contra todos, cuidado. Caligula, ok, eu tenho que parar porque eu não me mandava. Aqui, como eu digo, eu digo, eu vou. Copo 2, carro de Miquelona. Ah, não, 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 não. Contato visível, bateria de terra. Outra, o Chacchino. Ah, eu vou pegar a destesca. É normal isso. Um bom equipe joga bem. Como o Barcelona, né? Sim. Quando tem um bom equipe. Tem que estar juntos. Ei! Você viu Roma? Não. Ele ganhou. Sim, ele ganhou. Não. Olha, eh, Roma tem uma boa equipe também, né? Eh... Não tem estrelas, né? Não tem aí... Não tem... Não tem nudos ou meses. Mas jogam bem. Por quê? Porque estão todos juntos, sabe? É uma equipe. Chequino! Arribaram! O outro... O ano passado. Em cama está Sniper. Sim, o maté. Agora é Sniper. Caricativa! Em dentro! Agora cama é Sniper. Cuidado, está na direita. Está na direita. Com procure esta mata. Nossa. Aceleram! Aceleram! Arriba! Em dentro da mira! E aí E aí O objetivo, bravo, é nosso! Avante! Esse é 35-35 Está sobre disparando os dragos Tieni, medicina! Se me manca uma, agora nem cerca mais Normalmente não se vai, não se faz ver agora Todavia está no jogo? Porque normalmente se vai Se vai sair, então Não pode mais Muito obrigado Eu acho que é a esquerda Eu acho que tem uma aqui Minha, essa nemestinha Eu acho que está por aqui Eu acho que está por aqui Não 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 Aqui não Sim que está disparando, onde está ele? Acá, 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 acá Acá, 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 ele matá-lo! Onde? Onde está? Onde eu estou? Não, não, não sei quem era esse Andy? Andy! Ele matou a Andy Caramba, que tá um atrás disparando Que se joda, me dá igual Me dá igual, relax, não é a nossa cama Ai, estou me cuidando, um Espera, tá um atrás de nossa face à direita Cama, que é isso Eu sei que jamais tem muita risa, andava aqui Eita, cuidado, cuidado Carica inescrata, acerta a posto Sim, seguro, ele está sempre aí, ele gosta muito Oh, m***a, tinha uma mina aqui, não tinha como reparar Arquiteria confirmada, arriba e fogo E aí 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 Ah, eu sabia que estava por aqui E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É que há uma banda, uma banda, um grupo, que cantam essa canção que se chama O Grupo de Oro. Sim, te juro, te vou enviar se o encontro. Se chama O Grupo de Oro. Essa música é o único fruto do amor. É a banana. Oh, mierda! Estão que é aqui. Eu não chego a ser quatro, eu sou um médico. Caligula me matou. O único fruto do amor é a banana. 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 O que é isso? E aí? A mancha que eu acho que tem um inimigo em um troço... Eu vou pegar agora e ali! Vamos lá! É isso. Tivemos! 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 Minha anti-carro, respeto! Minha anti-carro, elevado! Vamos te eliminar, vindo, vindo! Curado! A ultima! A partir da saída! Onde é o prazo do centro? A ultima avião do outro lado! Eu estou morto na caga! Estou com edição! Me vamos fugir ao público! Estou com edição! Espera, o que eu vou depender do lado de mim? nossa cara e o e e e e e A CIDADE NO BRASIL 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 Cariga ativa! Indietro! Objetivo Alfa preso, bel lavoro! Estre a Gnade, Dio, el único que se dera, el amarrada del año, el amarrada del año, el amarrada del año, el amarrada del año! Coordinación de los voces! Empieza a la tierra! Feliz Aurelio Dicin! Bé la mía! E compras un médico! Bé la mía! Muy buena! Essa música é o melhor que há. A última é a banana. É que não me posso concentrar. No culo. Eu fiz uma banana também. A cama. A única banana que tenho. A única banana que tenho. Eu fico em Deus. Olha, tenho mais putos que a banana. Não é normal. Eu pensava que era... Eu pensava que a banana era assim tão bom, sabe? Como dizia que era... O Arnaud Schwarzenegger. É forte, é forte. É forte, é forte.